Hoje tem bar de favela, crescido em beco, viela roubou o nóis, tendo a quebra pra tirar o lazer Hoje tem bar de favela, crescido em beco, viela, cozinho o nóis, tendo a quebra pra tirar o lazer Aí rapaziada, todo mundo tá novo pra sair da mão no vádio, uma boa noite pra todos, uma bela terça-feira, tá ligado? O bagulho mano, infelizmente hoje só tem sangue pra jorrar e fogo assim, tá ligado? Então mano, é meter marcha na vibe, vem que vem Vai cara É cantinho do vale, corote, o cuté, o que vocês querem ver? Sangue Vão para o meu corote, me devolver escante, o que vocês querem ver? Sangue Então aqui vai jorrar o seu sangue na sua cara, você falou que é o popó, mas agora rimou na sua cara Então, na minha frente você se fudeu, o sangue vai jorrar, desculpa, mas vai ser o seu É isso, é isso que você não alcançar, e a rima boa na rodada você não vai dançar E agora vou ter que explicar, porque diferente de você a minha rima vai alcançar E vai lançar, eu vou para de correr, enquanto rima boa você não lançar nesse RP É isso, te risco na minha lista, você é o popó pra minha galinha pintadinha Decorada, decorada, vou te explicar no bagulho, eu apaguei a brasa Tipo as suas rimas, não improviso o seu caminho, não mando decorada Minha vida é religião, nem amigos Chão, não passaram por perto, derramei sangue por todos que eu trombei no meio do deserto É, e no caminho que eu trombei, você não tava rá, infelizmente, mas no que puder eu posso te ajudar Isso que eu te explico, eu sou MC, faço minha profissão e demonstro minha cicatriz No tempo da matriz, isso que eu vou falar, muitos poucos, ninguém te salvou, mas eu que tava lá E aí família, vocês ouviram as rimas certo, voto consciente, muito barulho pra quem gostou das rimas da Corto Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Popó E aí vocês, 1x0, jurados, 3, 2, 1 E tudo que vai? Volta! E aí, no primeiro ano de estudantes, nós puxávamos esse grito aí que alguém falou, Popó no Nacional Isso aqui é o caldeirão, hip hop na moral, é o Popó no Nacional Tem que fazer acontecer e rimar no instrumental, é a Corto no Nacional É a Corto no Nacional Você quis me atacar, você quis demonstrar o improviso, eu entendo Isso é seu caminho, demorou, eu nunca me oque o meu No improviso eu vou desflotar, que eu tô é mais pra frente Quando eu tenho a gaguejar nas palavras, o importante é a sua mente Tenha ser transparente, transparente e a verdade Manter o respeito e a humildade Chegar no calçadão, não mandar tanta bosta Mas chegar aqui, manter o respeito e a igualdade Não com todos e com todas No improviso, não, eu não tô de toca Por isso que eu sou o fobó, represento todas as nações Por isso eu sou oba, oba Mas aqui você tá falando, isso aqui não é festa Não é brincadeira, popó O verso aqui se manifesta E é isso que você falou de água Isso aqui ele sai do meu olho De todos os amigos que passou na minha vida E de todos aqui se foram Mas é isso que eu falo Você falou que errou meu aliado Eu também faço isso com você Pro meus amigos aqui ser salvo Você falou que sangue derramado Nessa fita eu não quero MC pra cuir com você Nessa fita aqui não tolero E é isso mesmo Te matar eu te quero Popó no nacional eu acorto também Vem comigo que eu acelero Barulhos, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Popó Diferentemente, muito barulho quem gostou das rimas da Corto É isso que você está dando Popó, certo? Jurados, três, dois, um É isso, Popó, o Chamuel, o Mota terceiro, certo? Popó dois a zero Barulho pra batalha aí família Popó! Boaulho! Garúcia! Boaulho! 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 Obrigado.